Música Ai Jesus Calma rapaziada, calma Música Valeu, valeu, valeu Música 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 Salve rapazadinha, que a motocamos aqui com o autor da defesa monstro, e aí Gabriel, qual foi a sua defesa? Minha defesa foi o chute, o cacho estava fora da área, então eu defendi, passei na trave e eu defendi o chute Da hora Gabriel, parabéns hein mano, valeu, tamo junto Tamo junto Música 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 Música